Oh, meu medo, a cruz é a missão Toca essa água e cura o coração Toca, Senhora, toca, Senhora Com teu amor, com teu amor Toda a doença que faz o irmão sofrer Toca neste corpo, Jesus, com teu Deus Toca, Senhora, toca, Senhora Com teu amor, com teu amor Tira toda a manga e faz alguém chorar Tira todo o corpo, ensina-me chorar Toda, Senhora, toca, Senhora Com teu amor, com teu amor Tira todo o corpo, ensina-me chorar Tira todo o corpo, ensina-me chorar Tira todo o corpo, ensina-me chorar